Municípios com menos de 50 mil habitantes que querem adquirir equipamentos para a construção de estradas já podem encaminhar as propostas. Quem tem os detalhes é o repórter Ricardo Carandina, que está no Palácio do Planalto. Carandina, boa noite. Olá, boa noite Renata, boa noite a todos. Olha, esta ação faz parte do PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento, e tem o objetivo de melhorar a qualidade das estradas vicinais para facilitar, dessa forma, o transporte da produção agrícola destes municípios. Esta ação foi anunciada pela presidenta Dilma Rousseff durante a marcha dos prefeitos aqui em Brasília e o prazo foi aberto, o prazo para recebimento das retroescavadeiras e motoniveladoras para conserto destas estradas foi anunciado agora no mês de junho. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre este assunto é o secretário do Programa de Aceleração do Crescimento, Maurício Muniz. Bem, secretário, qual é a importância para estes municípios, estes pequenos municípios com menos de 50 mil habitantes, de uma ação como essa, de doação de retroescavadeiras e motoniveladoras para a melhoria destas estradas vicinais? Boa noite. Boa noite. Então, como são municípios pequenos, com menos de 50 mil habitantes, geralmente estes municípios têm o peso da sua economia baseada na produção agrícola e na produção pecuária. Para o escoamento da produção agrícola e pecuária é fundamental que eles tenham estradas em boas condições, estradas vicinais. Então, a retroescavadeira é um equipamento fundamental. O governo federal está fazendo a doação desse equipamento, o que é de grande apoio e ajuda para estes municípios. Secretário, o que é que os municípios precisam fazer para receber as retroescavadeiras e motoniveladoras? Então, as retroescavadeiras vão ser distribuídas a todos os municípios. Os 4.850 municípios com menos de 50 mil habitantes, cada um tem direito a uma. Então, ele só precisa confirmar o seu interesse, porque a gente não vai doar uma retroescavadeira para um município que não tem interesse. Então, ele precisa entrar no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, no MDA, www.mda.gov.br. Ele entra no site e aparece já um banner cadastramento. Então, ele ali vai preencher os dados do município, confirmando o seu interesse em receber as retroescavadeiras. Também nesse mesmo cadastramento, ele vai manifestar o seu interesse e preencher os dados do município, com produção agrícola, população, extensão, para concorrer às 1.330 motoniveladoras. E aí vão ser escolhidos municípios de acordo com critérios de produção agrícola, é isso? Para receber as motoniveladoras? Isso, sempre com critérios objetivos, verificando então, dentre os municípios que se inscreveram, a extensão rural, a extensão territorial, a produção agrícola desses municípios. Secretário, existe também um outro programa para financiamento de pavimentação de vias urbanas, esse aberto a todos os municípios, independentemente do número de habitantes. Como é que funciona esse outro programa? Então, esse é um outro programa do PAC-2, também já é a segunda seleção que nós vamos fazer. Como você disse, todos os municípios, não importa o tamanho, podem se candidatar a essa seleção. Como é um programa desenvolvido pelo Ministério das Cidades, então precisa entrar no site do Ministério das Cidades, www.cidades.gov.br. Também tem um banner grande, cadastramento de propostas, onde os municípios vão lá preencher os dados da proposta que ele quer fazer de pavimentação de vias urbanas. Aí tem algumas características, que tem que ser principalmente voltada à população de baixa renda, Então, bairros onde as vias ainda não estão pavimentadas, ou pode ser uma pavimentação de uma via de transporte coletivo, ou mesmo vias isoladas, desde que sejam em bairros de população de baixa renda. Então, agradeço aqui a participação do secretário do Programa de Aceleração do Crescimento, falando aqui sobre os dois programas, esse de doação de retroescavadeiras e motoniveladoras. E é bom ficar atento aos prazos aí, os municípios que tenham interesse em concorrer a esses equipamentos para melhoria de estradas vicinais, tem até o dia 18 de setembro para enviar a proposta pelo site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, www.mda.gov.br. Os municípios que tenham interesse em financiamento para pavimentação, tem até agora o dia 31 deste mês, 31 de julho.